Olá, pessoal! Já passamos mal com esses porno aqui? Vamos lá, né? Agora vamos ver como vai ficar a situação. Ai meu Deus! A música! Tananananana! Devia ser um rock ainda! Tananananana! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Por que eu dei de cara com a porcaria do inimigo? São três ainda! Legal que ele não foi para trás. Tudo isso engolindo ajuda. Ai meu Deus! Cinco! Ai! Meu Deus! Eu estou apertando o ar, cara! Mas que coisa chata! Muito bom! Ah! Ah! Mano! Tá com isso aí. Pelo amor de Deus! Eu deu dano! Ah, mano! Caraca, cara! Rapidinho! Deixa eu voltar isso aqui. Deixa eu resetar. Ah, mano! Pelo amor de Deus! Olha isso Ah, mano, caraca Eu vou voltar Olha isso, a quantidade de gente Eu vou voltar Vocês não perdem pra eu esperar Estressa, não Isso Que isso, gente Meu Deus do céu Ok Ódio mortal Olha isso Primeiro que isso aqui Eu vou pegar logo Pronto Vamos recuperar a vida Aqui, inferno É que eu acho que não tinha outra opção, né Porque assim Eu liberei aqui esse negócio Ele não tá aqui ainda Bom Levaram tanta porrada Bem feito É que eu acho que não tinha outra opção Meu Deus, eu não consigo fugir, cara, é isso que me estresse, é o troço de papel, que torre de dimensão é essa? Uma coisa chata Pronto Pega, 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 pega Isso, que delícia, pronto Vai atacar, vai enxergar o cara mandando o saco Não, ah, mano Ah Não adianta nem eu Vai dar zero E não é ele Ah, onde que ele tá? Para, para, para Eu achei que ele ficasse onde tava, mas não, ele troca de lugar mesmo Apertei Que loucura Não, não é, tem que bater Ah, tá Pronto, aqui é até ali, ó Que é para cuspir de fora, olha Hum, ok Que isso, é muita habilidade Mentira, né? Meu Deus, lá em cima Quanto escuro Quanto escuro Bahra 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 Um Vamos ver o que que eu fiz. É, eu fiz bem esteira no caso, porque eu não consigo mais fazer nada. Pera, 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 vamos descer o... Acho que eu tenho que descer o amarelo, porque o verde estava acima. Porque eu acho que o verde estava acima do Nijon, né? Aqui. Pronto. E agora? Amiga, e agora? Será que eu volto? Ou eu tenho que deixar o verde ali? Vamos botar este aqui. O verde, se eu deixar só o verde ser o amarelo, eu não consigo subir nele. Eu acho que ele está acima da linha. Aí, como é que eu faço? Não, tem que ser o amarelo mesmo, não é? Ou eu posso me jogar daqui? Será que eu posso me jogar? Porque eu não sei se eles estão descendo ou se eles estão subindo. Eu acho que eles não estão subindo, não. Eles estão descendo. Eu não sei se eles estão descendo. Eu acho que eles estão descendo. Eu estou vendo um changeup ali embaixo. Para, 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 roxo, vermelho, para, eu não consigo passar. Tá, tá pra lá, cara. Eu, que susto. Acho que nenhum dano que eu vou tentar fazer vai funcionar. Acho que só o gol, só o engolir mesmo. Só o engolir. Toma! Apertei o A, cara. Pelo amor de Deus. Eu tenho medo. Com licença, acho que aquilo você vai me machucar. Eu... Eu, sinceramente, queria... Eu não tenho nada de recuperação de vida no seu... O Special Attack do Mario. Eu acho que não tem mais ninguém que possa me recuperar a vida. Tem? Agora que eu tô parando pra pensar, eu não lembro. Com Bela não, repara a vida não, repara. Repara, para, para, para... Repara, para, para... Repetindo. Não, então, uma Extra Action. Não, então, uma Extra Action. Confusta. É isso aqui, ela rouba a vida pra ela. Não tem ninguém que... Dê vida pra uma área. Saúde pra mim, pela vista, né? Pronto. Pronto, ó. Aí, agora, eu vou descer aqui, porque eu vi ali. Vou fazer o roxo subir. Ela faz o roxo subir, o roxo subir, o roxo subir. Ó. Ó, o vermelho. Eu acho que eu passei a fase. Espera, é isso aqui? Por que o vermelho subiria? Ele é igual ao verde, né? Não, não, não. Por que o... É pra ir isso aqui? Eu passei a parte que era pra passar. Eu achei estranho. É. Pelo amor de Deus, Yoshi. Ai! Não tem nada aqui. Não tem nada. Como é que eu faço? Não, Gumbela não. Tá, vamos ver. Olha pra cima. Ah! Nossa! Obrigado, Gumbela. Caraca, tem ali, ó. O negócio pra eu subir. Caraca, mas olha só. Obrigado, Gumbela. Realmente, porque assim, pela cor do negócio, eu nunca queria saber. O que é que é? Barabara, barabara, barabara. Tem coisa bacana? Se tiver, também não quero saber não. Desculpa. Ah, olha. Essas coisas de querer se jogar no... Nos parapentos da janela. Não, aqui vai ter que ser o... Esse aqui. Eu vou subir lá em cima. Eu vou jogar ele. Não tô gostando daquilo ali. Caralho. Outra cara. Anda, consegui acertar. Que delícia. Eu não acho que eu consigo pular com o Mario no fogo. Acho que ele só funciona em Spike, né? Acho que fogo não funciona ainda. Não, não funciona. Então vamos de Gulp mesmo, é o jeito. Não, não é só alguma coisa. Mano, eu tava com A apertado. Olha isso. Vocês param de palhaçada que eu tava com o troço, hein? Porcaria. Entendeu. Eu vou usar algum item pra me defender. Aqui. Fecha a pasta. Pronto. Vem cá. Um. Três. Quatro. Seis. Três. Quatro. Seis. Isso aqui é... É pra eu gravar? Será? Bom, nessas horas, o que a gente faz? Exatamente. Quando a gente tá no switch, a gente tira a captura de tela. Eu não sou obrigado. Tem aqui um negócio de chave. Vamos salvar. Não tem a chave, provavelmente, né? Não, não tem. Vai, chave ali. Ué, que estranho, homem. É isso mesmo? Por que que parece que essa última parte aqui, parece que eu tô fazendo de qualquer jeito? Tá lá, ela tá meio estranha. Ela não tá seguindo convenções. De Genebra. E aí, meu Deus, como é que faz? Peraí. Se eu fizesse... Ah, eu consigo pular. Que loucura. Ah, tá ali, ó. Aí, agora... É... Um no meio, não é? Um no meio... É... Da direita pra esquerda, né? Eu vou fazer dois... Quatro... Cinco, seis. Então, vambora. Dois... Quatro... Que porra desse inimigo? Perno. Ainda bem que é só um. Pronto, você fingiu. Meu Deus, agora são cinco. Vamos ver se ele tá aqui no meio. É ele mesmo. Ui, que delícia, quando eu acho ele, ele tira os outros. Caraca, que facilidade. Graças a Deus. Graças a Deus, amém, aleluia, Belzão. Pam, 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 pam. Aí, cinco. Fecho. Não é isso? Peraí, acho que agora eu fiz alguma coisa se movimentar, que eu não sei se era pra eu fazer, não. Ah, é isso aí. Isso aí se movimentou. Pra eu chegar pro outro lado. Mas era só esse mesmo? É, eu, hein. Agora, pra que que tinha save? Aquela salvada. Lembra, esse aqui é meu maior inimigo de todos os tempos de jogos, a plataforma. Ainda mais com um 3D. É péssimo. Vocês querem que eu tire isso aqui, né? Oh, que interessante. Seria uma pena se eu... Eu te destruí, seu. Ele me deu um dinheiro. muito bom muito bom eu tentando devagar e ele simplesmente caiu meu Deus do céu tá doido eu acho que foi de bala mano mano para de palhaçada que eu tô porra só ir de frente porcaria vamos lá acho que ele vai ser essa parte do castelo vai ser tipo vamos a tudo que você sai me fazer tem uma vida ali não vou pegar não vou 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 pegar para perder a vida para pegar a vida agora se não para baixo e sai o chão chato de caceta eu tenho que defender que nada que eu vou fazer eu vou conseguir dar dano pular não vai adiantar nada não é porque pular o inimigo lá não leva dano para bará bará eu vou te falar eu tô parando aqui para pensar não tem nenhum ataque do Mario que seja spiked deixa eu ver e às vezes pode ser que um spike funcione tipo um spike choose ист blueberries não não tem tem multi balne . tem keim tem keim tem soft spawn rdão med Olivier não eu tivesse um spike tá ligado aqui eu não sei o que fazer Deixa eu ver se eu consigo Ou então É pra eu usar o Yoshi Eu venho Vamos lá Puts, caraca, cara Eu sou muito bom Mentira O que eu liberei? Ah, essa chave tá onde? Onde que é essa chave? Que eu não lembro de ter porta assim Com ela Tá pra cá? Ah Ui, que delícia Consegui um item Com licença Com licença Ui, ui, ui Amiga Vou fazer o que com isso aqui? Muito bom Mano Ah, mano Caralho Eu não acho chato, gente Sinceramente Você consegue goler fogo? Não faço ideia Sinceramente Vamos ver se ele consegue goler fogo Consegue, ótimo Hum, 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 hum Hum, hum, hum E eu deixo aqui Eu acho que o que mais é difícil Nisso aqui É o fato de não ter nada Que eu possa recuperar a vida Tá ligado? Além dos itens Eu não tenho nenhuma habilidade Além do especial Que vai me dar heal E eu acho Se eu Já lá Sabe Deixa eu ver se ele tá aqui De cima Ó, ó Ó, que isso A habilidade da criança Agora sim, ó Agora sim, ó Meu bicho Gostei que ficou sem som Não gostei, não Outra chum Hum, hum, chefão Mano Dois itens te dão 50 De vida e de dano Eu Será que eu já vou zerar? Não, acho que não, né? Meu Deus do céu Vamos lá Não, acho que não Ó, não sei É, realmente Que lugar é esse Esse lugar me dá arrepios Finalmente nos encontramos, Mario Eu estava esperando por isso Eu devo admitir Então você que é o líder Você é o otário Que é líder dos X-Nox Sim, correto Eu sou o supremo líder Do secreto da sociedade X-Nox Eu sou Grotus Mas eu estou Eu estou me precipitando Eu realmente preciso Espeçar meus Meu obrigado Pra você Antes O que é isso? Mano, está andando devagarzinho E você quer saber porquê? Você... Juntou todos os Os Crystal Stars Que eu estava procurando Não, pera Então a última Crystal Stars Que a gente achou Na Lua? Nós somos idiotas? Você só percebeu isso agora, né? Sim Ao invés de tentar pegar As poucas Crystal Stars Que vocês conseguiram Era muito mais fácil Deixar você achar elas E abrir A porta milenar pra mim Muito obrigado Por trazer elas todas pra mim Aqui Tudo que eu tive que fazer Deixar a última Crystal Stars Pra você Pro meu Pro meu Lakaio mais burro E eu não espero Que o Crump tenha Nenhuma ideia Desse plano Ter ele perdendo Ou ganhando de você A Crystal Stars Estariam todas juntas E minha de qualquer forma Eu achei que as três As três Sombras Poderiam Estariam Diminuindo Sua velocidade Um pouco mais Mas parece que elas são inúteis Até com uma coisa Minúscula como essa Agora eu vou ter o prazer De te matar Ele não é um chefão Eu só tenho certeza Ele não é um chefe Mas vai ter mais coisa Ah não Puts defesa Ai que ótimo Pronto Tirei um Ah tirar um Já é o suficiente Então vamos jogar Esse aqui nele Pronto Ainda matou mais um Deu uns doninhos nele Que merço Ai eles não atacam Que loucura Vai ficar nessa palhaçada Vou usar o Mario Pra destruir o troço dele Tá dando seis de dano Tá ligado Ah mano É sério isso? Pro lado dele Porra Muito bom Agora o Mario Tá pegando fogo Mano Olha isso Vou ter que parar a vida Vou ter que parar a vida Porque duas porradas Já é o suficiente Pra eu Falecer Pronto Caraca Caraca Dando set De D4 Mano Eu tô Eu tô guardando Tô falando sério Tô usando guard Dando set O D Mano Que perdo Vamos lá. Ui! Quase que eu pego, sem querer. Olha o jeito, gente. Essa escada ainda é errada. Vai devolver? Vamos lá. Vamos testar isso aqui para ver se me ajuda com alguma coisa. Ai, droga. Não mobilizou ele. Ai, não adiantou de nada, cara. Pelo amor de Deus. Ah, mano. Você está de putaria com a minha cara. Eu estou apertando a porra do botão. Hum, caralho. Vamos lá. 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 Eu vou morrer. Eu vou morrer nesse caralho. Porra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jogo de torno. Vamos ver se eu consigo um negócio aqui. Agora eu vou voltar. Vou tentar tirar isso aqui. Pronto, tirar o escudo. Mano, eu apertei o ar, cara. Pelo amor de Deus, mano. Não faz isso comigo. Hum. Não, 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 não. Pronto, ok. É melhor que nada. Melhor que nada. Agora eu vou explodir todo mundo. Vai. Ah, ele tá com o óculosinho dele ali. Hum. Vai dar counter. E se eu usar um item? Dá counter também? Vamos lá. Acho que eu consigo matar agora. Eu passei de level. Passei. Mano, eu juro, eu vou aumentar minha vida. Cansaditimo. Desses povos dando 15 de dano em cada... Em cada... Em cada atorno, mano. Caraca. É... Procure. Passei. A princesa. Mais um passo e ela não respira mais A vara tenta isso aqui Oh meu Deus Não dá, não dá para atacar, senão ela vai morrer O que é isso? Oh Bowser Ah mano, só falta até lutar contra ele, eu não lembro disso Ele está falando, ah você já apanhou tudo na outra batalha, então beleza, é muito mais fácil para mim Oh mano, eu não sei se você é coisão Ah não, recuperaram minha vida agora que eu vi lá em cima Tentar fazer com que eles não possam mexer Não pegou nenhum dos dois Muito bom Meu Deus do céu, cara, olha que estresse essa porcaria desse jogo Pegue-pegue-pegue-pegue-pegue-pegue Porra, mano, não é que acertou agora o bingo? Ah mano, eu não estou conseguindo, eu não estou acreditando nisso não Eu não estou conseguindo acreditar nisso Caralho Caralho Ai meu não, achei que ia ter que morrer O que ela vai fazer lá atrás? Meu filho, você pode conseguir a porcaria que você quiser Não, vamos lá, ult Olha o celular recuperando vida Ah mano, dá licença Eu não vou conseguir acertar a porcaria desse negócio aí atrás Ah mano, meu Deus, segunda vez caiu o negócio Melhor que nada, né? Não tem nenhum item de recura E eu não vou conseguir usar o ataque Eu não vou conseguir acertar Porcaria Ah mano Meu Deus do céu, cara Eu estou dando guarde Porra, por que essa merda não vai, cara? Que inferno Eu levo muita porrada de graça De graça Olha isso Quatro de dano Eu vou morrer Ela está recuperando vida Botou todo mundo para dormir, mano Mano, eu não aguento mais, cara Eu não aguento mais Vou fazer o que com essa porra? Ah mano, foda-se Ah mano, foda-se Porra, impressionante quanto eu odeio o jogo de turno, cara Porra, eles tiram um troço do c***, cara Meu Deus do céu Não se garante Fica pegando porra dos troços Roubando Roubando Porra, vai se foder Vai se foder O Mario vai morrer mesmo? Eu vou ter que lutar contra o inimigo de novo Foda-se Vou me voltar contra o inimigo de novo E eu voltei com os itens, beleza, beleza Gente, eu vou ficar por aqui Tentar matar esses dois cornos no próximo, tá? Tchau, tchau